A bancada feminina promoveu um evento por videoconferência para debater e fazer uma apresentação pública do projeto de lei, ainda em fase de elaboração, que vai criar normas para o funcionamento em todo o Estado de grupos de reflexão para homens autores de violência contra a mulher. A discussão foi transmitida ao vivo pelo canal do Parlamento no YouTube e conduzida pela coordenadora da bancada, deputada Luciane Carminati. A ação nossa da bancada, além de protocolar esse projeto de lei, é dar visibilidade ao tema, fazer com que ele seja aprovado, se torne lei e a gente tenha como ação também essas ações em todo o Estado voltadas à reflexão e à reeducação, eu diria, dos homens, dos homens que estão envolvidos como autores de violência contra a mulher. Em 2004, antes mesmo da Lei Maria da Penha, Blumenau implantou um dos primeiros grupos do gênero no país. Na série de reportagens Donas de Si, este homem, integrante de um dos grupos montados na cidade, falou à TVAO. Ali a gente não está para ser julgado. A gente está para ser julgado. Eu mudei muito porque eu estou sendo ouvido, estou sendo compreendido. Ninguém lá está para conversar com o que o momento deu. A gente estava para a gente evoluir, para ser pessoas melhores na sociedade. E um podia julgar o outro. Ele ia julgar o próximo. E você hoje se considera uma pessoa melhor? Você não cometeria mais a nenhuma agressão? A iniciativa blumenauense foi do assistente social e professor universitário Ricardo Bortoli, que participou do debate. Até hoje, ele é o facilitador dos grupos de reflexão no município que recebem homens autores de agressão encaminhados pela justiça. O grupo reflexivo, ele só é grupo reflexivo quando ele constrói uma relação de vínculo com os participantes. Os grupos têm que ter, no mínimo, número X de encontros, têm que ter um tempo suficiente para que esses homens possam construir esse vínculo e refletir sobre essas masculinidades que, de certa forma, enraizam a violência. O debate fez parte da programação da campanha anual e internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, coordenada pela ONU. Outros profissionais ligados ao tema participaram. Entre eles, o especialista em criminologia e psicanálise Daniel Martins, que contribuiu para a construção de lei semelhante no Paraná. Em Santa Catarina, o texto do projeto está sendo construído por um grupo de trabalho formado por membros de várias instituições que atuam no atendimento das mulheres vítimas de violência. É política de governo. Uma política de governo é aquilo que dura uma gestão e acaba. E o que se tenta fazer, e a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, é tentar transformar isso numa política de Estado. Uma política de Estado é aquela que é continuada, é aquela que não acaba porque mudou A ou B numa gestão. E nós trabalhamos em defesa das mulheres e pela educação das crianças e pela reeducação dos homens para que eles consigam se integrar e consigam desconstruir todo aquele machismo que é secular e que os acompanha através das gerações. A bancada feminina ainda pretende realizar audiências públicas em todo o Estado para debater o projeto de lei.